O Arley Doidão, a pegada é essa Essa é mais uma do Arley Doidão pra tocar em todos os corações apaixonados E pra cantar comigo chega pra cá, Tainara Fernandes Deixa comigo o Arley Doidão Amiga Lua, esta distância doi demais Traz ela aqui pra mim Choro por ela, me diz que isso é normal Amar alguém assim Lembro dos seus beijos quando for dormir A vida é um pesadelo Se não estar aqui Amor, eu também não sei o que eu faço Com você tão longe é assim Meu coração está em mil pedaços É uma noite de amor Se joga, se joga, se joga aí Fala de amor Amiga Lua, esta distância doi demais Traz ela aqui pra mim Choro por ela, me diz que isso é normal Amar alguém assim Lembro dos seus beijos Lembro dos seus beijos quando for dormir A vida é um pesadelo se não estar aqui Amor, eu também não sei o que eu faço Com você tão longe é assim Meu coração está em mil pedaços Deu uma noite de amor Deu uma noite de amor Tornado pela participação Sucesso sempre Eu que agradeço, Arnei Doidão Tamo junto